Isso aí é aquela cambada de morto de fome lariquento da banda Raibundos Que não pode ver o doce dentro Essa pizza aqui exótica, aqui é uma pizza de doce Olha louco, Lu Lu, você sabe tudo isso? Duas rodelas de tomate Só duas, aí ó Cervejinha Uma pizza salgada Uma pizza doce Uma pizza salgada A cueca acompanhada bicicleta do Daniel aqui Macarrão com uma larica imensa Olha só O Danielzinho já comeu mais do que o tamanho dele Em quantidade de massa O menino Satanás Pra trabalhar uma draga Pra comer Pra comer uma draga Pra trabalhar uma droga Eu vou ver os vídeos da sua página Se você ganhar dinheiro, eu quero por você ir dar O Hugo não tá falando Porque tá comendo Você não é Wesley, mas você é todo safadão Ah, já quei feijão, filho Olha o macarrão Estou sentado nessa porra Não, segunda-feira vocês vão estar no canal do YouTube Mais saudoso do Brasil Olha o safadão Oi, meu irmão, tem que ir lá Vai receber esses 111 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá